2x1 Eu já tô perdendo o pacotinho Só manda pro meio Ai! Ah, o cara vai salvar Errou Vou mandar pra lá Ah, errei Boa 06 Errou também Agora é contigo, Lucas Ai, cara bateu O fone tá caindo da minha cabeça Ai Não acredito que eu vou A gente vai levar gol pro carro do fone de ouvido E igual E de mim também Boa Oh, meu Deus Pera aí O cara errou O cara errou O cara errou Ai, mano, que loucura O cara errou Vai, vai, vai Tu não tá com tensão Tu não pega o turbo Eu também, caralho E igual, mano Se tu der, pronto O hotbox do paladiz Hotbox, né? Hitbox Mano, joguei uma partida É Eu tinha dado 30 de dano com a L-Star Aí eu joguei uma partida Eu dei tanto dano que faltou só 30 pra acabar, velho Olha esse papo, mano Caguei muito, só falta trintinha de dano Acho que um tiro de L-Star dá 30 de dano Não Não Acho que um tiro Um Opa Sobrou Vai, Lucas Opa Puta que pariu, Lucas Que louco Sai daqui Ei, mano, mano Olha esse papo desse bicho Pulei Errar Um tiro Ele pulou mais alto aqui, ó Ah Foi bem mais Foi bem melhor Olha aí Bonito Tô com perda de pacote aqui, velho É tu que vai? É Vai Mas o que é isso? Oh, meu Deus Vai Ui Meu Deus Olha isso Tá Boa Boa, Lucas Vai pro meio, vai pro meio Tô tentando Não deu certo, não Ai, cara Esse bicho me tirou do turbo Não Boa Mano, minha câmera ficou uma loucura Não consigo ver nada Caramba Boa Boa Boa, Lucas Ai Que alívio 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 Deixa, 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 deixa Deixa, deixa, deixa Vai O cara caiu Entra um cara novo aí Ah Ah, é bot É bot O bot Tá melhor que o cara Olha O outro saiu também Esse que eu faço pra ele Sentei 200 reais no máximo Oh, bicho Exceto o meu, né Não, então O meu também O meu foi 400 Um dos meus O meu também O da porcaria da RB Oh Ei, cara Te atrapalhamos Boa Oh, o cara tá offline Ai 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 Não Não Era isso que eu queria Tá tudo louco, mano Boa Olha Olha esse bota Mano Que isso Eu tô indo pro atras Entrou alguém Cara aí Eigo Se eu acertasse Eu ser golaço Tá no meio Eigo O LICBADO Não! AHAHAHA! Que loucura! Boa! Toma esse gol! Vou roubar! Vai não! Olha! Mas que loucura! Gente é tão bom! Gente é tão bom! Olha o carro que tá lá branco! Que loucura! Tempo de espera! Esses caras são bons! Tweet! Tweet! Por que que todo mundo dá tweet é bom? Tem que fazer stream! Ah tá! Tem que fazer stream tem que ser bom! É realmente! Não faz muito sentido fazer stream ser ruim né? Só eu! Só eu faço stream ser ruim! Deixa que eu vou! Ué! Realmente é tudo! O cara fez um gol! Lace em mim mano! Passei de novo! Passei de novo! Tu quase não fez o gol mano! Aham! Quase eu faço gol contra! Só manda pro meio! Tá ai no meio! É! Não desceu! Eu ia ter deixado melhor! Os dois erraram só esperei! É que eu podia ter deixado né? É um desgraçado! É um desgraçado! Eu que vou né! Não acho que só eu! Vai! Vai todo mundo! Fala com licença! Ame a doce! É um desgraçado! É um desgraçado! Eu queira ter deixado um desgraçado! É um desgraçado! O Brent doce é tienen! É um desgraçado! É um desgraçado! Ah! Fala! Fala! O cara me deu uma brincura aqui! Foi assim nem perto! Só deixa! Ah, o cara tirou! Uhum! Mano, enquanto tu falou só deixa eu coloquei o Nitro, velho! Tá aí, tá aí no meio, tá aí no meio! Hum, porra! Peguei errado! Errou! Ah, os caras tão errando muito ainda bem, né? É? Vai, vai, vai! Olha! Ixi! É, mas é agora, velho! Não, não é gol, não! Ele errou! Errei também! Errei também! Oh, mano! Foi minha culpa! Foi minha culpa! Quase foi gol! Vai! Tá no meio! Aí, ó! É gol! É gol, mano! Tu demorou muito! Eu pensei que não ia tão pro meio assim! Porra! Olha o limite, isso é sucesso! Ah! Eu mando um espaço legal pra vocês! Debrei! Debrei! Eu tenho um pouco de brancar o tio! Pior! Pior! Ah! Sou eu, outro! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! É! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Eu passei e foi varado! Que isso, mano! Eu tirei! Vai! Eu só não aguardo! É raro! Vai! Bate nessa bolinha! Olha o gol! Merdeo! Errou! Ai! Ai! Agora é gol! Vai mani Empurra, empurra, empurra É igual É que eu me desconcentrei com esse comentário Tá aí no meio, no meio, mano Olha que golaço O cara empurrou É muito ruim Devia ser Nimo, em vez de Twitch Eu não conheço, mas eu entendi Golaço Não, muito alto Ergo, mano Quase que eu faço Foi tu, acho que eu te empurrei Foi, eu não ia acertar não Tu me empurrou, acho Não, foi tu que acertou mesmo Acertei mesmo Vai, tu Aqui, sou eu Tu, 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 tu Errei Gol Gol Não vai Égua Safada Então é meu Errei 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 de novo Errei de novo Errei também Toma Toma essa porrada Então agora é meu Ai Isso vai voltar Tu me girou Errei Errei, gole que gosto O que é isso, Luca? Tirei Ai, meu Boa Só leva Vai Ah, não Isso, Lucas É a sua Errei Espera aí Não, não deu Vai, agora dá Errei, gole que se tu Errei Se tu deixar a senhoria Começa a bola Não sei se ia acertar Não sei se ia acertar Come a bola Olha, cheguei Voado Ia acertar sim Vai, letra Só tá o bot agora Só tá o bot agora Saiu Da Twitch, saiu Saiu Foi Oh, errei Errei Nossa, pica-pau Eu tô me sigo Ah, mano O bot é errada Ai, não Boa Errei 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 Todo mundo Boa Toma esse gol Errei Errei Não vai Que isso, o cara bateu ali Conseguiu Não Eu não vou conseguir defender Ai, que filha da puta Eu tô sem quase zero Tá sem quase um Quer dizer, a gente tá se batendo aqui 11 segundos Errei Errei Não, já era, acabou Não deixa cair, não deixa cair, não deixa cair Não deixa cair, Lucas Ai, cara Não deixa Até perder, mano E mais um Lucas aí, né E mais um Lucas, é Eu vou Só vai Gol 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 Ah, os caras tem muito controle de bola, velho Que é isso Passa de bola Como é que é o bagulho? Destreza Nem dá, velho Toma Destreza, nada Vai, Lucas Gol, gol Boa Atrapalhei o cara, não conseguiu bater na mão Destreza Destreza? Aham Olha Que é isso Eu não dei dois cliques Pra eu fazer a curva eu tenho que dar um puta bala Leve É igual não Toma É teu, Lucas É a minha Ah, foi gol Você ganhou tirar O cara saiu Os caras estão gritando Toma Toma Ia ser minha, mano Se tu não tivesse batido Aí ele não ia conseguir tirar Toma 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 Obrigado.